Olá, a Câmara aprovou novas regras para facilitar a venda de imóveis da União. O objetivo é trazer mais recursos para o governo com a venda de imóveis que poderiam causar prejuízos. Para tratar do tema, eu converso com o relator da medida provisória, deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e começa agora o Palavra Aberta. Olá, deputado, bem-vindo ao nosso programa gravado aqui pela internet. Olá, Daniela, é um prazer falar com você, com todos que estão nos acompanhando aí pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Deputado, como que funciona essa proposta? Que tipo de imóveis são esses que vão ter a venda facilitada? Olha, na verdade, essa MP tem até um escopo maior do que o que você falou. Ela é uma MP da maior importância para o país, tem um impacto social muito grande e econômico também. Primeiro, ela trata dos imóveis inservíveis, aqueles imóveis que estão ou abandonados ou não sendo utilizados pela União. Nós temos aí centenas de milhares de imóveis, nesse caso, no país. Então, ela cria mecanismos para que a União possa vender esses imóveis, coisa que, mesmo quando ela tem tentado nos últimos anos, ela não tem conseguido. Então, ela moderniza o procedimento de venda, tornando mais ágil e, ao mesmo tempo, mais seguro. Mas, além disso, ela também tem um escopo de regularização. Nós temos aí dezenas de milhares de famílias que já estão em imóveis da União, ocupando eles as situações há 30, 40 anos e que, até hoje, não conseguiram regularizar esses imóveis. Pois bem, a essas famílias também nós criamos diversos institutos na MP que permitem com que ela regularize a sua situação. Então, ela tem, por isso, um impacto social grande, no sentido de regularizar esses imóveis, de famílias que já estão na posse desses imóveis há muito tempo. Mas, também, ela tem um impacto econômico para o governo imenso. O governo estima-se, só para você ter uma ideia, não há um cadastro, Daniela, 100% perfeito sobre os imóveis da União. São tantos imóveis em tantas situações diferentes que nem a União consegue controlá-los. Estima-se que esses imóveis sejam avaliados entre 600 bilhões de reais e 1 trilhão de real. Então, é realmente um valor imenso. É até difícil a gente imaginar o que significa 1 trilhão de reais. É até complicado para a gente mensurar isso. Mas, vai permitir com que eles sejam vendidos. O que acontece hoje? Por exemplo, a Rede Ferroviária Federal, há 12 anos, a Caixa tenta vender os imóveis da Rede Ferroviária. São imóveis que, às vezes, têm uma localização estratégica, centros de cidades, interessam muito. E, até hoje, passados 12 anos, apenas 20% desses imóveis foram vendidos. Daí, a necessidade de criação de mecanismos que permitam com que esses imóveis sejam finalmente vendidos. O dinheiro entre para o Tesouro. Ao mesmo tempo, nós movimentamos o mercado imobiliário em todo o país, permitindo com que imóveis que hoje constituem problema para a administração pública, já que eles sofrem vandalismo, estão abandonados, que eles possam ter um uso, finalmente, para a iniciativa privada e ali gerar valor e produzir emprego e renda para a nossa população. Agora, deputado, esses imóveis que estão aí praticamente abandonados, se houvesse algum tipo de restauro ou recuperação, não teria uma valorização maior para essa venda pela União? Olha, por isso que eu te falei, só para você ter uma ideia da dificuldade disso, a União não consegue nem falar qual o valor desses imóveis. São centenas de milhares. A União simplesmente não tem, hoje, capacidade técnica para nem mesmo fazer o básico. Nós temos aí situações nesses imóveis, por exemplo, que nós temos a documentação deles não está regular. Então, tem que se fazer um esforço muito grande. O que a gente prevê? Primeiro, a regularização da documentação. Só essa regularização já vai, claro, ela impacta no valor do imóvel positivamente. Se você tem a tranquilidade de comprar um imóvel que está regularizado, ele passa a ser mais valorizado. E esses imóveis são imóveis que fazem parte do patrimônio da União há 20, 30, 40, 50, 80 anos. Quer dizer, até hoje a União não foi capaz de valorizá-los, de cuidar deles. Então, o que nós precisamos efetivamente de vender para que justamente a ideia é essa, vender para alguém que possa cuidar desses imóveis, fazer a valorização neles e fazer o dinheiro girar. O que não dá para ficar hoje. A União simplesmente senta sobre esses imóveis, ela é dona, não faz nada, não deixa ninguém fazer. Essa é a situação que a MP vai possibilitar a mudança. Agora, deputado, quando se fala em regularização fundiária, sempre há um temor que isso estimule outras invasões. Como evitar esse desequilíbrio possível gerado pela União? Nós fizemos uma trava nesse sentido. Nós permitimos a regularização de imóveis ocupados anteriormente a 2014. Então, justamente com um cuidado muito grande, porque primeiro você tem que provar o tempo que você está ocupando esse imóvel e é só anterior a 2014. O projeto do governo previa 2012, nós ampliamos o prazo para que mais famílias pudessem ser contempladas, mas, ao mesmo tempo, criamos uma trava para que o projeto não seja um estímulo a invasões de terra. Deputado, agora a medida provisória entra em vigor imediatamente, a Câmara fez modificações e essas modificações têm que ser analisadas pelo Senado. Já existe alguma sinalização de tempo previsto para ser votado pelo Senado? Os senhores estão em contato com a casa? Ela caduca em 2 de junho. Então, nós dependemos agora do Senado analisar. Caso haja, e o que nós estamos pedindo para os senadores, é justamente uma agilidade, porque caso eles façam modificação, é um direito do Senado, claro, fazer isso, ela volta para a Câmara e ainda depois tem que haver a sanção presidencial. Então, o tempo realmente nós temos um desafio muito grande, o tempo é curto, mas, ao mesmo tempo, tem toda a possibilidade de a gente... O trabalho, vamos dizer, a etapa mais difícil foi vencida, que foi a aprovação na Câmara do projeto. Agora, o trabalho do Senado está facilitado. E a gente espera, dentro dos próximos dias, isso possa ter terminado e a gente tenha uma nova lei que vai realmente ter um impacto social e, conforme eu disse, muito grande para todo o país. Deputado, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua participação. Espero que possamos voltar sobre esse tema com um tempo maior para poder trazer mais clareza para quem não acompanha o assunto ainda de perto. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, inclusive por parte da população. Obrigada, deputado. A palavra aberta termina aqui. Eu conversei com o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí